Olá, meus amigos e amigas do canal da Classificarros, hoje eu apresento a vocês esta belíssima SUV, uma SUV completa de série, com design muito moderno, um veículo com padrão premium, estamos falando de um Jeep Compass na versão Sport, 1.3 Turbo, são 185 cavalos de potência, ela é ano 2022, único dono, revisões em concessionária, um veículo equipado aqui com rodas de liga leve, aro 17, perfil do pneu 225-60, pneus Pirelli Scorpion, em ótimo estado aqui de uso, veículo com design bem imponente, conta com acabamento cromado nas laterais, rack de teto, retrovisores com indicadores de seta, essa cor expressando ainda mais esportividade no veículo, é uma SUV que vai te proporcionar uma eficiência no seu dia a dia, é um carro bem econômico em comparação com o modelo aspirado, e em questão de desempenho ela anda mais também do que o modelo aspirado, vamos aqui a mais detalhes, possui faróis com refletores duplos, luz de condução diurna, tem os faróis de neblina, acabamento diferenciado aqui na grade dianteira, uma olhada no design, vamos ali a parte interna do carro, tem o destravamento presencial com a chave no bolso, por exemplo, você consegue destravar as portas, acabamento interno revestido em couro com linhas brancas, ele é equipado com vidros elétricos e automático nas quatro portas, retrovisores elétricos, bloqueadores de vidro, travas elétricas, incluindo o travamento central das portas, acendimento automático dos faróis, aqui você tem ajuste de altura do farol, iluminação do painel, volante também com ajuste de altura e profundidade, os bancos do motorista com ajuste de altura também, bancos personalizados, revestido em couro, dê uma olhada no design, apesar de todo conforto, todo bom desempenho, é um veículo que não deixa de lado a segurança, é equipado com airbags frontais, laterais e cortina, a chave é presencial com alarme integrado, vou dar partida aqui para vocês, pelo start-stop, está com apenas 36 mil quilômetros, lembrando que o veículo de único dono, revisões em concessionária, aqui na parte do cockpit o veículo é equipado com direção elétrica, volante multifuncional, aqui vocês terão os comandos do computador de bordo, tem informações do veículo, monitoramento de pressão dos pneus, bem bacana, do lado direito os comandos do piloto automático, atrás do volante vocês também terão comandos dos dois lados, que seria mais a questão de mídia, mudança de faixa e aumentar o volume, a multimídia é bem dinâmica e completa, tem o Apple CarPlay e Android Auto, ela é bem dinâmica, que você consegue ter acesso a informações do veículo, câmera de ré com sensor de estacionamento e lias de condução também integrado, ar-condicionado, ar-quente, limpador e desembaçador, entrada auxiliar, entrada USB e entrada para USB tipo C, o câmbio é automático de 6 velocidades com trocas sequenciais na própria manopla, tem o freio de mão eletrônico, moda esporte, auto hood, veículo completíssimo, meus amigos, esse carro aqui está entrando em nossa modalidade direct, um sistema de facilitador de negócios entre particulares, para você que tem um veículo na troca, queira financiar ou até mesmo enviar uma proposta, entre em contato conosco, o telefone é 19 3243 6665, vamos aqui a parte dos passageiros, notem que vocês também terão comandos elétricos dos vidros, um ótimo distanciamento entre os bancos, comportando bem 5 pessoas, ar-condicionado dual zone, são duas saídas de ar, aqui vocês também terão entradas USB e tomada 12 volts, cintos de 3 pontos e encostos de cabeça para todos os ocupantes, vem com entrada Isofix, o veículo também tem os bancos bipartidos e rebatíveis, ampliando o seu espaço no porta-malas, meus amigos, para você que quer saber o preço desse carro, quer conferir as fotos, obter mais detalhes e informações, acesse o nosso site, está aqui na parte de baixo da placa, lá vocês serão recepcionados por um de nossos consultores, porta-malas do veículo é exato 410 litros de espaço, você tem também luz interna traseira, mais uma entrada tomada 12 volts, lembrando que você amplia ainda mais esse seu interior, rebatendo os bancos, e você, está procurando um SUV com padrão premium, veículo eficiente, com ótimo desempenho, e também sem deixar a economia de lado, aqui uma ótima opção, Jeep Compass na versão Sport 1.3 Turbo, ano 2022, veículo de único dono, revisões em concessionária, está à venda aqui na Classific Arros, pelo sistema direct, nós estamos na rua Carolina Florenci, número 410, Jardim Guanabara, Campinas, telefone é 19-3243-6665, é meus amigos, essa é a Classific Arros, negociando veículos e fazendo amigos, vem para a loja, vem!